Aplausos Muito obrigado, minha gente, pelo carinho de vocês, que a paz de Deus esteja com vocês, que ilumine os seus caminhos para tudo de bom que você vai fazer no dia de hoje. Agradecemos a cartinha que recebemos de nossa querida ouvinte Noeli Massotti. Escreve sempre, porque para nós é um prazer receber cartinhas tão bonitas como você, viu? Pois é, mas procure depois, tá. Taquari, o senhor Joaquim de Oliveira avisa seus familiares em Santa Catarina, em especial ao senhor João Alves, que Núcia, não é Núcia, é Núcia, irá casar no dia 17. Que bom, né? Eu tenho uma filha que vai casar dia 17 também, que é sábado agora. Do Corrente e convida para o casamento, tá convidando aí para o casamento, que beleza, né? Pois é, Deus abençoe os noivos aí. Vamos aí com a música Granfino Nojento. É, meus amigos, esse Granfino que eu vou falar agora está me ouvindo, quis me ridicularizar, a resposta vai aí pra ti agora, bicho. Granfino Nojento, cheirando a nobreza, talvez tu te rires com a minha franqueza. Tu falou comigo arrondando grandeza, desfez dos meus versos com toda a frieza. Tu agarra agora a minha defesa, teus versos é o pão que tu não tem na mesa. Não são os produtos da tua baixeza, que não valoriza a própria natureza, que é pura e saudável, cheia de beleza. Cristo nasceu numa gruta, dentro da natureza. Não cursou faculdade, que é nosso eterno rei, e é tão simples como as flores dos campos da minha terra. Teu cheiro é de terra, de chuva e formazzo, teu gosto é do fruto que dá no maraço. Teu canto é dos pássaros que voa no espaço, por cima de ti, granfino palhaço. Teu cheiro é de selva, de cimento e aço, o esgoto começa lá no teu terraço. Teu dinheiro eu toco, com os versos que eu faço, eu chuto a cereja, o couro e o bagaço. Tem cara mesmo, é de um bicho que eu caço. Granfino, mofado, o choque e a rancheira, é a música do povo, pior que a estrangeira. Granfino, nojento, não diga besteira, teus versos e as cores da nossa bandeira. Bandeira e mulher eu te deixo na poeira, a minha é simples, é linda e faceira. Morena, morena, gaúcha, doce brasileira, tem cheiro da flor nos campos da fronteira. Granfino, eu te gosto no pau de arueira. Tem uma cartinha aqui que pede assim, ponte serrada, mas quem é que serrou aquela ponte? Como é que a gente vai passar por lá? É lá em Santa Catarina, mas é só o nome de ponte serrada, viu? Ninguém serrou a ponte. Neodi Tisoto solicita através de uma bonita cartinha a música Amiga com a Mery Terezinha e diz que gostar muito do programa, que o programa na sua, lá em ponte serrada, é campeão de audiência. É o vizinho que eles passam com a bicicleta. Ah, que ele passa de bicicleta de manhã quando vai para o trabalho. Todos estão ligadinhos com a Teixeirinha. Mery canta então a seu pedido com carinho. Amiga. Amiga, me escuta, eu era tão criança. Quando o teu amor invadiu o meu ser, procurei tirá-lo da minha lembrança. Quando soube de ti, eu pedi para morrer. Amiga, eu fiquei entre a terra e o mar. Quando ele me disse que era casado, ele foi sincero, me contou a chorar. Assumiu tua culpa, disse ser culpado. Amiga, eu não quero aqui me defender, nem crucificar. O homem que amamos, é de mim que ele gosta, é a mim que ele ama. Se eu deixar, ele morre, e nós duas choramos. Amiga, desculpe, de amiga eu chamá-la. Tu não és minha amiga, mas te dou a razão. No papel ele é teu, mas o que te amassala. Eu fui a escolhida pelo seu coração. Amiga, eu te juro, entregá-lo eu já quis. Pra não ser a inclusa que tu pensas que sou. Não podemos fazer este homem feliz. E a bem da verdade, ele já me ganhou. Amiga, eu lamento o que nos acontece. Eu não quis roubar o amor que foi teu. Pura me encontrou, nunca o desrespeitei. Toda vida em dia, amor. Este amor que hoje é meu. Minha santa e querida, mexemos na parte musical novamente. Aí vem a valsa. Estamos com 198 mil discos vendidos. 198 mil LPs. Acertamos, graças a Deus. Deus me ajudou, porque Deus sempre me ajuda. É bonzinho pra mim mesmo, né? Eu não faço mal a ninguém, né? Deus é bonzinho comigo. Olha aí, estourei um disco, graças a Deus. Estou feliz, a gravadora está felicíssima. Pois é, estourei mais um disco de uma estourada mesmo. Porque tudo eu vendo, tá? Minhas gravações estão tudo lá. Desde a primeira gravação até a 60 que eu já gravei. A 60 LPs que eu gravei. E tem 732 músicas só de minha autoria que eu mesmo gravei. E não saiu de catálogo nunca. E nunca sairá, porque a nossa música vende toda a vida, né? Isso não é fogo de palha. Isso vai continuar, graças a Deus. Então, vamos com a valsa que bate o recorde neste momento, não é? Aí está, que puxa o LP junto com... Ah, depois é o canto chegando de longe, né? É o nome do título da música. É a música também que está na parada. Então, apenas uma flor em primeiro lugar. Vamos ouvir. Busquei nos lábios teus A doçura dos teus beijos Busquei no teu olhar A luz para o meu caminho É no teu lindo corpo Aonde eu mato os meus desejos Mas eu presinto agora Que vou ficar sozinho A tua indiferença Se comprova a cada dia Parece que há um intruso Destruindo o nosso amor Se for isso que eu penso Meu Deus, Virgem Maria Me aguarde aí no céu Que eu vou morrer de dor Não quero o meu amor O teu compadecer Se eu por te morrer Não quero te culpar Só quero o meu amor Que não me diga adeus Siga os caminhos teus Pra não me ver chorar Só quero o meu amor Que não me diga adeus Siga os caminhos teus Pra não me ver chorar Quando a tristeza um dia Invade o teu coração Amargurada e triste Vai chorar pensando em mim Irás me procurar Irás me procurar Em busca do perdão Eu já serei saudade Eu já serei o fim Levanta os teus olhos E repare o infinito A estrela mais opaca E tem menos claridade Aquela serei o fim Aquela serei eu Depois do meu delito Será a minha alma Será a minha saudade Se queres sentir paz Depois que eu for saudade Reza por caridade Um terço em meu louvor Terás o meu perdão Te juro por Jesus Bendura em minha cruz Apenas uma flor Terás o meu perdão Te juro por Jesus Bendura em minha cruz Apenas uma flor Eu canto a música Que vem chamando este LP Junto com apenas uma flor Chegando de longe Chegando de longe Estou chegando de longe Na terra de passo fundo Se não prestar para alguém Pra mim é melhor do mundo Mas sinto por outras terras Um amor muito profundo Por isso povo presente Do meu Brasil continente Te amo a cada segundo Oh, Rio Grande Está no sul do país Oh, Rio Grande Longe eu também sou feliz Trago a bela sanfoneira Nesta prenda eu levo fé Não vou dizer o seu nome Todos já sabem quem é É a relíquia gaúcha Que eu trouxe lá de Bagel Quando ela esboça um sorriso Parece o golpe preciso Na lança do índio Cepé Oh, Rio Grande Teus filhos cantam agora Oh, Rio Grande Pra um povo que nos adora Somos o papagaúcho Os andarilhos do verso Os mensageiros da paz Que perdoem o universo Somos o sol e a lua Somos o sol e a lua Que vai e vem de regresso Os povos nossos irmãos As palmas das nossas mãos Completam nosso sucesso Oh, Rio Grande Oh, Rio Grande Erguemos a nossa voz Oh, Rio Grande O mundo gosta de nós Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O mundo gosta de nós Agora fecha esta gaita, companheira Vamos tomar um chimarrão Que é pra nós Não morre de saudade Mas o que que há contigo, Teixarinha? Tá aqui Tudo bem? Tudo legal? Aqui tem uma carta Agradecemos a cartinha que recebemos De nosso ouvinte Assídua Ana Lúcia Matos Mas como é que vai você, Ana? Tudo bem? Muito obrigado, viu? Residente em São Gabriel Ela ainda solicita homenagem Para as suas amigas Marlene, Odir, Aida É Odir, Aida e Edesi Vamos aqui Persiliano, Carlinhos e Ivonir Através do programa de hoje Mas claro, com carinho Vamos lá Velho casarão Vamos ouvir Velho casarão Carlinhos e Ivonir Já quase da fera Da grande figueira Assombrando o telhado Se ela falasse Contava a história De quem plantou Há um século passado Mas como eu sou neto Mas como eu sou neto De quem lhe plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem furo de bala Das revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado Ali meu avô Doze filhos criou Sou filho de um Que empunhou a bandeira Meu avô morreu Ficou o meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meus tios foram embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre trincheira Na frente o meu pai Seu chimarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantarolavam Para mim dormir Na sombra da figueira É tempinho que não volta mais Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçados aos luzes Velho casarão Outra vez resistindo Lá do meu berço Eu saí gatinhando Pra ver e ouvir A bala zumindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou Ter ficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Ele sorria E ia cortando o fundo Barbaridade Casarão querido Da grande figueira Ali fiquei moço Façano e fachola Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro acorde De uma viola Depois veio a morte E levou os meus pais Saí pelo mundo Minha fama rola Quando eu ficar velho Velho casarão Volto pra contigo Tomar no chão Da grande figueira Quero o meu caixão E pra minha alma O céu pôr esmola Vamos mexer na parte musical Minha gente querida Minha Vingança Nós vamos ouvir Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Não volto para os seus braços Já chega de julgaria Por que tanta ingratidão? Por que tanta tirania? Mulher igual a você Não pode ser Maria E um coração ingrato Não posso ser o sapato E quem só me judia Para os seus braços Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais 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 Não volto para os seus braços Não peça isso que eu faça Já me maltratou demais E o amor perdeu a graça O sol da sua maldade Quebrou a sua vidraça Agora chegou ao fim Não peça mais para mim O vinho da minha taça Para os seus braços Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Não volto para os seus braços E tire-me da lembrança Não nego que amei demais Sonhei igual a criança Com isso prevaleceu-se Cresceu a sua arrogância Já fui seu burro de carga Agora você amarga Agora você amarga A dor da minha vingança Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Para os seus braços Eu não volto nunca mais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Não Não volto Não volto nunca mais Nunca mais Nunca mais para os seus braços Que Deus abençoe todos vocês Meus ouvintes Minhas fãs Meus fãs Queridos Muito obrigado Muito bom dia E até lá Se Deus quiser